Você não está no canal errado. Esse canal é da Amanda Pontes. É barulho de São Paulo! Você não está no canal errado. Esse canal é da Amanda Pontes. Mas assim, a bichinha, gente... Tava querendo gravar vlog pra vocês, tava bem maroto aqui. Aí, vou gravar. E ficou doente. Eu falei, então eu vou gravar um vlog pra você pra fazer conteúdo. Gente, aqui no quarto da Amanda tá uma bagunça. Olha isso, a bagunça no quarto da Amanda. E aí, a Amanda queria gravar alguma coisa, mas ela tá muito mal. Vou mostrar pra vocês como ela tá mal pra caramba. E eu vou cuidar dela hoje. Eu vou cuidar dela, meu Deus. Gente, ela tá desolada aqui na cama. Olha a cara dela. Ela tá mal pra caramba. Nossa, tem um fotinho ali no chão. Ai, calma! Não mexe! Gente, se ela não melhorar, vou ter que levar ela no hospital. Porque, tipo, ela tá muito mal. Do nada começou dessa dor na Amanda. E a gente não sabe o que é. Vamos na farmácia, amiga? Gente, eu não faço ideia de como começou. Na verdade, eu falo assim, ontem, né, amiga? Fala sim. Sim. A gente tava aqui à noite e tal, arrumando as coisas. E aí, do nada, começou a doer minhas costas. Aí, eu falei até pra dormir. Domi, minhas costas tá doendo muito. Tipo, do nada. Fiz até uma massagenzinha. Fiz uma massagem com sua amiga legal. Mas, do mesmo jeito, ainda continuou doendo. Verdade, gente. E aí, beleza. Aí, sei lá, a gente foi tomar banho e tal, os comemos, né? E foi piorando, piorando. Só que aí, o que eu acho, gente? Eu tenho problema com gases. É, porque eu falei pra ela que gases, gente, eu não sei se vocês sabem. Mas gases dá dor na coluna. Tem gente que parece que tá sentindo infarto. E não é infarto, é gases. O negócio é complicado. E eu tenho muitos problemas com isso, gente. Tanto que eu não posso segurar a real. Assim, onde eu estiver, eu vou soltar um pum. Porque, mano, dói minha barriga muito e essas coisas e tal. Só que hoje, mano, acordei absurdamente com as minhas costas doendo. Tipo, eu não podia nem andar direito. Tipo, doendo mesmo as minhas costas, assim. Tá doendo pra caceta. Vamos comprar um luptal pra ver se melhor. E aí, gente, acho que eu tenho que comprar um remédio mesmo. Porque senão eu não vou aguentar ficar, tipo... E eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Isso que eu trabalhei já, né? Fiz um monte de coisa. Fiz fotos, mano, um monte de coisa. Só que agora tá piorando a dor. E eu não sei. Mas eu agora vou comprar remédio. Gente, vocês não estão entendendo. Olha o que a Amanda está fazendo. Gente, gente, funciona real. Pera, vou botar pra vocês. Calma. A pose é essa, Amanda? É a própria idade. Gente, ela viu na internet que essa... O gato tá aqui em cima. E essa pose da... Saiu os gases. Então ela tá fazendo essa pose aqui. Gente, super funciona, de verdade. Já saiu alguma coisa aí? Várias. Meu Deus do céu. Intimidade é uma me... Gente, estou com a minha bunda erguida porque realmente estou com muitos gases. E tipo... Já deu, né? A intimidade já deu, né? Nossa senhora. Saiu fora, que é a competição aqui dentro desse quarto, quem peida mais. Mas, gente, eu vi na internet que você fazer essa poseção, realmente ele tira os gases, entendeu? E realmente é verdade, porque quando você faz isso aqui e fica um tempinho, dá uma vontade de peidar do caramba. É, por isso que os quartos estavam feitos pra caramba ontem, né? Só falso, só falso. Tem que só eu que peito. Gente, não adiantou, eu vou ter que ir na farmácia, na verdade eu acabei de deixar aqui um negócio no carro da Domi, né? A gente vai ter que ir na farmácia, não tem como, eu não queria, né? Mas... Pega devagar, porque ela tá, tipo... Sérgio, eu tive que trazer a mala dela segurando minhas costas, tipo, tá apertando assim, porque tava dando muito. Vou segurar ela pra lá não cair, né? Não desmaiar. Tá cuidando de mim, né, amiga? Tô, 10 reais por hora. Então a gente se cuida sozinha mesmo. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu estou, Dodói, eu amo comprar coisas pra comer, né? Porque eu fico toda dengosa. E é claro que eu vim comer, né? Comprar comidinha pra comer, pra me satisfazer, mulher. O que você mais vai pedir, dengosa? Ficar doente, ficar dengosa. Tô, e eu quero comer. Agora será que você vai melhorar? Se não for agora, não sei quando. Ela paga no cartão dela. Ela paga no débito. Pronto, gente. Comprei. O remédio tá aqui, vou chegar em casa e vou tomar quanto antes. Porque as minhas costas estão doendo muito. Daí, a hora que eu chegar em casa, eu tomo. A gente veio pegar uns mimos aqui no carro, porque... Ah, não, são os meus mimos, né? São os seus, né? São os meus mesmo. Aqui, ó. Luz, câmera, aquela coisa. Ai, eu não posso me mexer. Eita! E eu que sou imperativa, tipo, você que ficou me mexendo? Não posso. Marcio, é isso? Ai, nossa, eu que vou levar essa porra. Ela carrega você no colo. Não, ai também, eu tenho essa bota, né? A gente faz tudo pela amizade, né? É tudo, eu aguento. Eu aguento. Faz crossfit, sou crossfiteira. Vamos tomar um cafezinho aqui, Nicole é de ali. O primeiro vlog que a Nicole aparece morando juntas, né? É o nome. Gente, é vicera, comei pouco mortadão. Pão francês. É tudo na nossa vida. Comer, fazer em família. É verdade. Ah, gente, tem outra coisa também. Ai, não tomei meu remédio porque, como eu estou de estômago vazio, sei lá, a Dominique falou pra eu não tomar. Ai, eu não vou tomar. Eu não sou de tomar remédio. E não ser auto... Como que é? Auto-medica. Exatamente isso. Auto-medicação não, galera. A gente acompanha isso aqui nesse canal. Apesar de eu ter comprado, assim, mas é porque são remédios fraquinhos, né? E que eles liberam... É, e daí eu não sabia, né? Porque eu não sou de tomar remédio. Gente, eu evito até o último tomar remédio na minha vida. Juro pra vocês, porque eu tenho que passar dor do que tomar remédio. Eu não gosto. Enfim, aí eu vou comer e depois eu tomo o remédio. A Dominique tava fofocando. A Dominique tava fofocando. A Dominique tava fofocando? Não, era minha assessora. Ah, tá... Não, tá desculpado. Trabalha em reunião. Olha ela, menina. A gente tava falando sobre vibradores. Menina de negócios, a gente tava falando sobre vibradores. A Paula era vibradores. A Paula era vibradores. Ah, que massa. O nome do meu bilhão. Ai, que fofo. Achei meigo. Vlog do vlog. Vlog do vlog. Gente, Dominique já está indo embora. Né, Dominique? Sim. Aqui, ó. Na quarta-feira ela já tá aqui de volta. Porque a gente tem alguns compromissos pra fazer, né, gente? Olha o meu look. Olha o meu look. Não, mas até que tá ok. Se tivesse de tênis, estaria bem ok. Mas não tá de tênis, então. Ai, gente, olha. E eu tô aqui lutando com as minhas costas, né? Porque eu não tomei o remédio ainda. Eu não posso nem mexer meu bumbum. Ai. É, né? Ai, gente, no prédio que eu tô morando não tem mais portaria, né? Eu sou acostumada em prédios que tem portaria. Tô sentindo essa preguiça de tecer toda vez que tem alguém em casa? Sim. Sim. É, só que... Vai. Isso. Tchau. 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 Corre. Ai, meu Deus. Calma, minha filha. Tô gravando aqui. Ó, vai. Fechei. Vai, corre. Essa menina. Corre, filha mãe. Pega. Foi. Uh, agora sim. Eu vou tomar meu remédio. Que eu já deveria ter tomado há muito tempo, né? Acabei de tomar café também. A dona só toma café e já vazou embora porque... Com a trânsito ia ficar muito tarde também. Enfim. É isso, galera. Ai, que amor. Gente. Finalmente eu vou tomar meu remédio. Pronto, agora é só esperar pra melhorar. Volta. Sim. Melhorei. Sério, eu tava doendo bastante minhas costas. Eu não sei, velho. Eu acho que realmente era desgaste porque eu continuei fazendo aqueles exercícios que acabou de ir pra cima e melhorou muito. E sim, gente. Pendei bastante. Tipo, muito. Secreto nosso. Mas melhorei bastante. E não... Não precisei tomar outro remédio. Eu tô falando baixo assim porque tá todo mundo dormindo já na casa. Já são uma e pouca da manhã. Enfim, é foda, né? Chato que tá falando, tipo, alto. E eu tenho timbre alto. Será que você não me entende? Então eu prefiro ficar mais quietinha assim. E também porque, como eu falei pra vocês, eu tava com bastante dor mais cedo. E aí, agora eu estou bem melhor. E tô bem feliz, de verdade. Enfim, gente. Espero muito que você gostasse desse vídeo. Que vocês tenham curtido. Como a minha amiga Dominique falou que eu queria muito gravar um vídeo, né? Pra vocês e tal. Os bem no fim. Foi mais da minha vida real, real, real oficial. Do que um vídeo qualquer. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta desse tipo de vídeo. Tipo, mais real. Mais dia a dia. Mais vida mesmo. Comenta aqui, tá? Que eu quero saber. Deixa o seu like. E se inscreve no canal. Pra ficar ligado em tudo que acontece. E eu tô pensando em gravar mais, assim, dia a dia mesmo. Sabe, gente? Tipo, minha vida mesmo. Tipo, eu nem esperava que eu ficasse com essa dor nas costas. E que iria me atrapalhar um pouco. Mas... Pra vocês verem como a minha vida é agora de vocês. E se estão aí cansada. Enfim, gente. É isso. Eu vou, hein? Mas eu volto. Um beijo da minha e até o próximo vídeo. Falou.